Tem muitos eventos também programados para esse final de semana, para você que vai ficar aí numa boa. Como, por exemplo, esse evento que é muito bacana, é a Cão Minhada, previsto para o dia 10, nesse sábado agora, e esse evento acontece no Buritizinho. Claro que tudo em prol aí da arrecadação de ração para os animais abandonados. E tem um detalhe, vai ter prêmios para os cãezinhos que estiverem participando. A professora Marisol Galdendes, que está aí organizando e realizando esse evento, é uma das voluntárias. Tem até medalha, olha que legal, tem até medalha para aqueles animais que estiverem participando da Cão Minhada. Vamos ver o que a Marisol tem de recado para a gente aqui no JR23. Olá pessoal, gostaria muito de convidar vocês, toda a população de Franca, São José da Bela Vista e região, para participar da Cão Minhada, dia 10, sábado, na Praça do Buritizinho. E indo para São José da Bela Vista, entra ali na Praça do Buritizinho, do lado do posto, vai ter a Cão Minhada, leva seus pets para a participação. É um quilo de ração para a gente passar para o pessoal das ONGs de São José da Bela Vista, dos animais abandonados também, né, que tem bastante animais abandonados. Gostaria que vocês levassem seus pets para passear na Praça do Buritizinho. A medalha é muito bonita, vai ter sorteio de brinde, várias outras atrações. Conto com vocês dia 10, sábado, 8h30, Praça do Buritizinho. Obrigada. Bacana. Fica aí o convite também para você estar participando e colaborando.